Música Pessoal, eu estava deitada no sofá, quietinha, quietinha, vendo televisão E olha o que aconteceu Fala, galera, pessoal, o que aconteceu? Pede ajuda a eles Fui quase chorando Ah, tá a blusa arrebentando aí, ó Oi? Fui quase chorando Gente, a Lani está quase chorando aqui Quase chorando É o que? Não, fala baixo não, ela fica falando É o que eu fui falando desses coreanos aí, é isso que dá Gente Gente O negócio mais sério que a gente pensa Essa menina, fala pro pessoal que tu fez aí, menina Fala pro pessoal que tu fez aí, menina Fala pro pessoal que tu fez Meu Deus do céu, gente Olha Caraca, Larissa Caraca, Larissa Tudo, 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 mãe Tudo, tudo Você vai gostar, não vai ver o vídeo depois, não? Tô nem aí Depois alguém vai tentar dar um jeito Gente, ó, o que aconteceu? Vou falar aqui A Lani futucou tanto o celular dela Se eu não consegui futucar aqui Como que faz pra botar brasileiro de novo, português, sei lá Deixa nos comentários, gente Ó, tá desesperada aqui Tem que ter com medo de pagar brigar Não tô nada Ó, tu não falou que tu tava lá embaixo Olha aqui Olha aqui Olha, eu vou aqui Mas aí eu vou lá Mas aí eu vou botar lá Jesus, gente Acabou com o cheiro lá Agora Brasileira aí Nossa, Larissa Vai ter que formata pro celular, gente Onde que tá escrito aqui é... Uma coisa? Tu sabe onde que é... Qual é o negocinho de... Ah, sei onde que tá escrito configuração aqui, ó Não Configuração Não, peraí Tem um símbolo Deixa eu ver os símbolos Deixa eu ver se acha o símbolo Deixa eu ver se acha o símbolo Deixa eu ver se eu acho Ai, Jesus Mais um problema pra resolver Tem que trocar essa película, hein Pra ver se é película mesmo, hein Ai, mãe, tem que ver se é só meia do celular Deixa eu ver, Larissa Não, só meia não Esse docinho do celular Que amado Gente, se alguém souber Onde que é a configuração do celular, cara? É, celular complicado assim Aqui, a configuração é aqui Já vi Tá, agora vamos procurar aqui Acho que é aqui, né? É Hum Agora Caraca, Larissa Oh, não Como que você conseguiu fazer um negócio desse? Você que quis botar coreano, Larissa Não, foi Ó, foi assim Hã? Foi, ó Foi assim Por isso tá com medo do teu pai Vim aqui brigar contigo Foi assim, ó, mãe Eu tava jogando Aí Eu tava escrevendo Aí eu fui lá no Global Pra tentar colocar meu nome no coreano Ah, né? Que merda, hein Só que aí eu não tava conseguindo Por causa que Meu Google todo mundo tava vendo coreano, né? Aí eu fui botar Só que aí eu não sabia Que botar todo o celular Agora eu não tô mais conseguindo tirar Jesus Vou colocar coreano, gente Ó Fuuu 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 Cara O que que tá falando Nesse celular Que eu acho que nem pra formatar Agora eu não vou conseguir Jesus Larissa Não, eu tô falando sério Como que eu vou formatar isso agora? Eu tô escrito aqui, ó Formatar Achei lá pra baixo pra ver Caramba, Larissa Eu não gosto que é o sim Formatar não, mãe Peraí Sobre o selo do telefone É português Eu sei Agora é coreano? Não Sim É a configuração, né? Agora aqui não tem símbolo nenhum Será que é aqui? Cara, eu não vou mexer em nada Olha isso aqui Não sei nem o que que é isso Cara, vou ter que levar o celular Pra consertar agora Pra alguém mexer Ah, gente Deixa aí nos comentários Se alguém souber Como que bota isso aqui Em português de novo Brasil, gente Nossa, cara Aqui é o som Porque dá pra ver Jesus do céu Deixa eu ver se é lá pra baixo Não, não é lá pra baixo Jesus, gente E agora? Ferrou, tá, Larissa? Caramba, Larissa Caramba Os lindos estão mexendo aqui Mas Gente Gente, eu não tô conseguindo Formatar o Larissa Agora não adianta esperar não Vai ter que ver Alguém que sabe mexer Nesses números aqui Alguém Deixa aí, pessoal Quem sabe ler coreano aí Ou se fosse inglês Se fosse inglês A Catria Eu ia saber Mas coreano Não tem como fazer assim, não Assim como? Assim, não Tá, tirar print, né Do coreano Tirar print do coreano, Larissa Pessoal, o negócio agora é mais sério do que eu pensava Quem souber, gente Como que Ler esse negócio coreano aqui Pra ver onde formato o celular dela Deixa nesse comentário Porque, ó Vai ter que levar isso aqui pra mim mexer agora, Larissa Pra formatar isso E agora? Gente, ó Tá tudo assim, ó Coreano Então, pessoal Se eu não conseguir mexer Até enviar esse vídeo, gente Por favor Tá? Deixa aí nos comentários Onde que coloca É por aqui Eu sei que é por aqui, olha Mas onde que mexe Pra poder formatar o celular agora Que eu não tô sabendo Aí, pessoal Deixa aí nos comentários Porque Pelo que eu estou vendo aqui Não tô conseguindo mexer Não tem como formatar Vendo negócio coreano, não, é Tem como formatar Larissa Uff Deixa, ela tá chorando É Bom, gente Vou tentar mexer aqui no celular dela Ó, Larissa Larissa Eu tenho culpa não, Larissa Eu tô que mexendo no celular Levanta aí Eu não tenho culpa não Eu tô que mexendo no celular, Larissa É o quê? Mamãe Eu falo com meu pai Mas, ó Fala Que eu botei espanhol Tá? Por que não pode falar coreano? Ai, mamãe Por quê? Por que que tu tem que falar coreano? Eu não sei o recuo Por quê? Tu botou qual configuração no celular, Larissa? Eu falo não Mentira O que? Não 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 roubou, não? Não Larissa, tu teve coragem pra jogar um desse Tu mentindo pro teu pai, Larissa Larissa Tu tá mentindo pro teu pai Só pra eu levar de porro Bom, pessoal Vou tentar mexer aqui no celular dela Se eu não conseguir, gente Deixa nos comentários aí Tá bom? Se eu conseguir, eu volto aqui pra falar com vocês Se eu não conseguir também Deixa nos comentários como é que faz Agora pra poder Consertar isso Porque tá tudo coreano Misérico Aguarde, por favor Levou aqui uns 5 minutinhos A gente procurou no YouTube E conseguimos colocar o celular dela em português de novo É, né? Vê se não faz mais merda não, hein? Obrigada, mãe Bem, brincada, né? Tá quase chorando De nada Vê se tá funcionando agora direito Meu Deus, gente Que confusão Tá Tá tudo direitinho? Uhum Bom, gente Esse foi mais um Vídeo realzão aqui pra vocês Olha Que Quase deu o BO no celular da Lari Eu pesquisei no YouTube Foi muito rápido Menos de 5 minutos, gente Eu acho que menos de 2 minutinhos Já resolveu o problema A gente tem que ir na configuração Depois no negócio Na configuração de novo E contar no primeiro Entre 10 e 13 Aí se o 13 não der certo É o 12 Se o 12 não der certo É o 11 Se não der certo É o 10, entendeu? Não Ela vai contando até Pois dá E graças a Deus deu certo Então é isso, gente Esse foi o vídeo Um beijo no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima